O Shield tem a maior variedade de fauna marinha do mundo Com cantos de sirena, com amor de fugazos que não volverão Em o manto azul se asoma a luna As palmeras susurran um canto tropical E pensar que na noite acalada eu te dou meus besos E tu, com o teu grande amor, me estrechiava em teus braços Oh, de aquello nada queda E o canto de sirena, se ausentou a luna Se perdiu no mar E o canto de sirena E pensar que na noite acalada eu te dou meus besos E tu, com o teu grande amor, me estrechiava em teus braços Oh, de aquello nada queda E o canto de sirena, se ausentou a luna Se perdiu no mar Uma variedade de pássaros, pinguins e cetáceos podem ser registrados ao longo da coxa oceânica Os quais incluem ao patroso o leão marinho da Patagónia e o pinguim Macaroni Miren como, miren como corre o agua Miren como, miren como corre o agua Miren como se lleva mi vida na arena al rio E assim se vai levando Mi vida, tu amor, el mío Miren como se lleva mi vida na arena al rio Tu amor, el mío, ay sí Mi vida, tu amor, me mata Tu amor, me ha puesto ofrezo Mi vida, tu amor, me saca Corre la que se va Mi vida, la libertad